E aí galera, time Mel, vim gravar sobre o seguro-desemprego, que ontem eu tava batendo papo com a galera aí no Instagram do arroba Melzinho, essa aí se você não me segue lá, sobre... nós távamos falando sobre outro assunto, sobre custódia de filho, pensão alimentícia e acabou vindo várias mensagens sobre o seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos e eu vi que muita gente não tinha muita noção de como realmente funciona e eu como usei o seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos, decidi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês a minha experiência com o seguro-desemprego aqui lembrando que o seguro-desemprego geralmente funciona somente para quem tem documentos americanos, permissão de trabalho nesse país aqui como um green card ou uma cidadania, mas vamos explicar pra vocês como que funcionou eu trabalhava em logistics com importação e exportação de containers aqui nos portos de Nova York, Newark e Redondezas e como eu já citei em outro vídeo, eu trabalhava por 15 dólares a hora, em 40 horas de trabalho eu ganhava 600 dólares desses 600 dólares, eles me descontavam em torno de 120 por semana, que são pra diversas coisas como os taxas federais, estaduais, a aposentadoria é uma delas e funciona assim, ó, quando eles me mandaram embora, eles fizeram uma redução de empregados na companhia e eu fui mandada embora aí com a minha demissão, eu entrei no site do One Employment, One Employment até o seguro-desemprego eu entrei no site lá e me cadastrei que eu tinha perdido o meu trabalho, o nome da empresa que eu trabalhava o meu patrão também entrou em contato com o One Employment, com o seguro-desemprego pra registrar o meu nome com a companhia dele, que eu tinha sido demitida de lá a partir daí, eu começo a receber 75% do valor que eu recebia pelo seguro-desemprego antigamente, no meu tempo, você podia ficar renovando isso de 6 em 6 meses até completar 4 ciclos que dariam 2 anos, hoje em dia a lei mudou, você só tem direito a 6 meses do seguro-desemprego eu não sei se isso é uma lei federal, que vai incluir todos os Estados Unidos, eu tô te falando daqui de New Jersey antes de fazer esse vídeo, eu liguei pra uma americana amiga minha, que trabalha exatamente nessa área há mais de 30 anos e perguntei pra ela detalhes de onde vem o dinheiro do seguro-desemprego o seguro-desemprego, na verdade, ele vem desse dinheiro que é descontado do seu cheque pra aposentadoria ele vai ser tirado da sua aposentadoria para pagar o seu seguro-desemprego por isso, a cultura americana tenta não usar nunca o seguro-desemprego porque, na verdade, você vai estar tirando o seu próprio dinheiro do futuro, de quando você vai precisar, né então é normal vocês verem as pessoas aqui não acionarem o seguro-desemprego que não foi o meu caso e durante os 6 meses que você tá recebendo o seguro-desemprego todas as semanas você tem que entrar no site do One Employment preencher lá aquele monte de questionário que eles têm pra provar que você está procurando trabalho e não consegue aí eles vão te mandando o cheque toda semana até no prazo máximo de 6 meses mas toda semana você tem que entrar lá e preencher online pra mostrar que você está à procura de trabalho e não conseguiu e é assim que funciona o seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos um vídeo bem rápido e objetivo, passando as informações só que, na verdade, vocês precisam saber se vocês quiserem saber mais detalhes vocês podem procurar online aí é só pra vocês terem uma ideia de como realmente funciona o seguro-desemprego nos Estados Unidos se você é novo no meu canal, se inscreva e seja muito bem-vindo ao Time Mel é o Time Mel, cresce mais rápido, minha pancinha e me siga lá no Instagram, que é de lá que sai a maioria das ideias para fazer os vídeos aqui que é com a galera de lá, as perguntas de lá que me perguntam o dia todo que eu tô o dia todo vlogando a minha vida aqui nos Estados Unidos lá no Instagram, arroba Melzinha USI e na minha página do Facebook, Mel USI compartilha esse vídeo pras pessoas saberem como funciona o seguro-desemprego nos Estados Unidos não esquece de deixar seu like Obrigada!